Caramba, eu tô atrasado pra aula. Meu Deus, eu tenho que pegar... Vou chegar rápido, meu óculos aqui, livros, óculos, perfeito. Tchau, tchau Ruben, tchau Cripinho, tchau soldadinho que não deu pra falar um dele. Meu Deus, vamos rápido pra aula. Eu vou chegar atrasado. Eu espero que você não perceba que eu, né, me atrasei um pouco. Porque eu já estava tendo sonhos bons. Já estava sonhando com a Patrícia, menina boa, inteligente, educada. Bom. Eita, é, professor, eu vou sentar aqui, tá? Não, não se preocupe, eu vou sentar aqui. É, eita. É, professor? Olá alunos, hoje não teremos aula, teremos um trabalho especial para vocês. Vocês vão formar uma dupla e vão fazer uma boa ação para alguém. Depois de fazer essa boa ação, vão ter que anotar no livro qual foi. E ter que ser assinado pela pessoa ajudada. Boa sorte. Peraí. Uma ação. Boa ação. Uma boa ação. Em dupla. Dupla? Nina? Nina? Não faz coisa. Ah não, Nina. Ah não. Ah não. Ah não. Não, 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 não. Já tenho, já tenho. Alguém aqui não tem? Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Oi. 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 Você quer fazer o trabalho comigo? Ah não. Vamos fazer esse trabalho. Vamos. Vai. Então. Vamos ver a Priscila em sentimento. A Patrícia, a Patrícia em sentimento. A Priscila é outra. Ah não. Eu deveria ter visto. Deveria ter visto? Deveria. Ela mora no quarto do lado do seu. Ah não. Eu saí cedo. Tá bom. Você sabe o que a gente pode fazer uma boa ação? No ginásio. Ginásio? O que é que tem no ginásio? Vamos lá dar uma olhada no ginásio. Eu gostei muito de gente que não vem pra aula. É. Deve falar na época de férias, né? Muita gente não vai pra aula. São outras turmas. O horário de aula faria. Verdade. Tem muitas galinhas aqui. Por isso mesmo. Eu gostei dessa. Peraí. Eu gostei dessa. Eu vou botar o nome dela de Lívia, pode ser? Que? Não, não. Nada não. Tem vários ovos. Olha que legal ovos. Não machuca. Bom, é... Meu Deus, quantas galinhas tem no campo. Meu Deus, elas se reproduziram muito rápido. Bom, pra mim no colégio tem um galinheiro, né? O galinheiro pra mim não morre de fome, né? Vai ter comida pra gente. Sim. Peraí. Droga, errei de novo. Não acerta nunca um ovo. Peraí. Desisto, desisto. Sem... Irmão, o que que você tá fazendo? Nada. Tá batendo a galinha, bichinha. Vamos lá. A gente tem que... Procurar alguém pra fazer uma boa ação. Será que o seu Zé precisa de ajuda? Conhece o seu Zé? Não. O seu Zé é o porteiro. Como você nunca falou com ele? Ele é meio estranho. Ele é legal. Fala com o seu Zé. Fala, seu Zé. Ô, Lívio, aluno novo. Como vão? Vamos bem, senhor. E você? Estou bem, sim. Mas estou passando por um pequeno problema. Qual o problema? Nós podemos ajudar? Sim. Você separou que recentemente tem muitas galinhas no campo? Então, preciso que elas sumam daqui. Mas se fizermos isso, você assinarei nosso trabalho de voação? Sim, mas não quero ver mais nenhuma galinha no campo depois. E tem alguns itens no baú que podem ajudar vocês. É, a gente vai nos ajudar ele, né, Izo? Eu acho que vai ser bom pro nosso trabalho. É, tem alguns itens aqui. É, toma cuidado pra não pegar item repetido. Tá bom, peguei bastante itens. O que eu vou fazer? Bom, o que a gente pretende fazer? Moça! Ah, eu, eu... Ah, desculpa! Moça, você não pegou metade do suzinha no baú. Ah, eu, 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 eu queria deixar pra você. Mas eu já peguei. Desculpa. Não fala assim e fala... Eu vou melhorar você. Fala animado. Oi, eu sou a Lívia! Oi! É, não tem jeito não. É, vamos lá pro campo. A gente tem que entrar todos os galinhas do campo. Mas você tem que ficar fora, senão vai ser mais uma. Entendeu? Que? Nada não. Nada não! Oh, God! Que esse ovo caia sobre a minha testa! Eu tô com o meio que apareceu mais galinha. Então tomando cuidado pra não ficar usando ovo no chão. Como é que a gente vai usar? Eu, eu, eu já sei. Vamos separar. Eu vou botar um stack aqui. E vamos usar o laço pra galinha. E colocar aqui. Tem uma já. Não dá pra colocar no mesmo, né? Uh! Bom, vamos botar mais uma vez. Vamos colocar esse cercadinho aqui. Pronto. Vamos fechar ela num cercadinho. Pronto. Aí, vamos fechar... Vamos fazer um cercadinho pra colocar as galinhas aqui dentro. Depois o senhor Zé cuida delas. Pronto. Deixa eu sair. Deixa eu uma entradinha. Vamos trazer duas galinhas aqui dentro. A gente pode fazer outra coisa também. O quê? Você tá com fome? Um pouco. Já sei o que a gente pode fazer. Vamos criar um fud... Meu Deus, eu acho que isso não é muito certo a gente fazer. O quê? Vai, galinha! Pronto. Se você tá com fome, tem um pedaço de carne... Moça! Não, não é pra você se esquentar. É pra galinha. Meu Deus, o campo tá pegando fogo. Meu Deus, o que é que a gente... Vai, galinha. A gente tá botando fogo no ginásio. Meu Deus! O que a gente faz? Meu Deus. Já sei. Usa o machado pra matar as galinhas rápido. Antes que pensem que o Fajito queimou o campo. Futebol, meu Deus. Na verdade, foi você, né? Você viu ali. Todo mundo viu que foi você que queimou o campo de futebol. Não tem nada a ver com isso. Eu? Não. Foi você? Você vai cumprir, você vai cumprir, cumprir, cumprir. Não. Não, mas não foi eu, não. Eu não peguei aquelas pedrinhas no chão. Mas aquelas pedrinhas no chão matam as pessoas. Matam a galinha. Você ainda e tô no meio também. Você não tá machucada? Então... Você tá machucada? Não. Tá bom, senhor, item mortal. Pronto. Matam todas as galinhas. Vamos rápido antes que alguém perceba o Fajito queimou o campo. Caramba. Vamos rápido, Lívia. Eu tô com medo. Eu não sei se fosse colégio ainda hoje. Lívia? Tem muitas galinhas ainda. Vamos matar tudo rápido. Lívia, eu tenho uma pergunta pra você. Qual? Você tá com raiva da Patrícia? Da Patrícia? Não. Você tá com raiva de mim? Por que eu teria raiva de você? Porque a gente não conseguiu estudar ontem. Meu Deus, a floresta tá pegando fogo, Lívia! O Zé, o Zé! Não, não. O Zé tá na cara dele. Não se preocupe, o Zé. Ai, meu Deus. O que você fez, Lívia? O que você fez? Foi você. Não foi eu, não! Desculpa. Não, tá desculpada. É normal. Pessoas erram. Pronto? Pronto. Eu acho que tá bom, né? É, tem uma galinha aqui assada. Se você tem que fumar ainda, tem aqui um pouco pra você. Essa galinha aqui é da boa. Ela é bem inclinada. Essa galinha nem tava no campo. Por que você tem uma faca na mão? Ah, que faca? Eu tô com uma machada. Ah, tá. Eu acho que é... Eu uso um de outra. E essa galinha que ficou presa com a gente, vai fazer? Deixa aí. Já sei. Ela parece que tá fora. Não, não! Não, não ia fazer nada, não. Meu Deus, tem outra galinha aqui. Galinha? Vem cá, galinha. Vem cá, vem cá. A galinha não... A galinha tá 10 a 10 pra mim. Aí, pronto. É, é. Então, eu acho que agora é a gente falar com o seu Zé... Lívia? Oi, oi. Vamos lá. Isso só... Ai, pronto. Peguei. Vamos lá falar com o seu Zé? Pronto, pronto. Vamos falar com o seu Zé. Vamos falar com o seu Zé, Lívia. Rápido. Seu Zé, é... Terminamos aqui. Vem para o campo, JV. Sim, limpamos. Mas não é condicionado e ruim, não, né? Não, não. O que é isso? Não é condicionado. Se preocupe, não. Olha, eu estou se caliente aqui, então não vou ter como assinar o trabalho de vocês. Mas não se preocupem. Irei falar diretamente com o professor de vocês. Pelo ótimo trabalho. Obrigado e tenho um presentinho no baú para vocês. Um presentinho no baú. Vamos pegar... Presentinho no baú? Sim. Tem o meu, tem o seu nome e tem... Eu peguei aqui... Eu peguei aqui um livro. O que você ganhou? Eu ganhei um livro. Eu ganhei uma vaquinha. Uma vaquinha. Vamos trocar, quer trocar, quer trocar, quer trocar, quer trocar. Eu ganhei um livro super legal aqui em inglês, ó. É Notting the Plains e Lines. Quer trocar? Tá bom, eu entendi. O que? Travei aqui. O que? Pode pegar. Pode ficar com... Eu fiquei mal, vou devolver. Não. Calma. Eu vou ficar com... Não. Não. Pode ficar. Fica. Pra você. Ó, Godinho. Tá bom. Pode pegar aqui o livro. É muito legal o livro. É... Almas de Vida. Aí, alguma coisa assim no nome do livro. Gostei do título. Que coisa é essa? Você fica mudando de voz? É muito estranho isso. É, tenho problema de garganta, desculpa. Problema de garganta. Vem comigo, vai ficar parado aí. Vamos logo. A gente... Eu vou tomar um banho e... Eu vou pro meu quarto. Você vai pra onde? Pro meu. É na frente do céu. É. É... Permita. Mas é... É... Vamos lá. Vamos lá. Eita, ficaram algumas galinhas aqui. Mas essas galinhas são importantes. Nossa, você é muito boa em desviar das coisas. Eu treinei muito. Tá bom. É... Aqui, pronto. Bom, senhorita. É... Muito obrigado. Senhorita. Muito obrigado. É... Boa noite. Eu vou lá pro meu quarto. Ok. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Ruben. Ela mudou a voz de novo, Ruben. Ela não tem a culpa não, eu também. O Ruben, eu acho que ela é doida, Ruben. Ela tá doida também, são as mulheres. Ah não, Ruben. Olha pra isso, eu tava olhando na... Hoje ela não olhou na porta, Ruben. É, eu vou dormir. É, é, é. Eu vou acordar aqui, as coisas... Sobram vários ovos pra mim. Por que eu peguei esses ovos? Eu vou criar uma granja agora. Eu vou jogar um, cara. Eu vou... O que é isso?